Olá, segunda-feira a semana está começando aqui na Estação Cultura com muitas atrações. Hoje nós vamos conhecer o projeto que celebra a trajetória de Yara Deodoro, uma das maiores referências da dança afro do sul do Brasil. Também vamos falar sobre o concerto deste ano do grupo Sons do Morro, que acontece na quinta-feira no Teatro Túlio Piva. E a música desta segunda fica por conta do Paulo Romeu. Yara Deodoro passou décadas pesquisando a dança afro-gaúcha e promovendo através de práticas artístico-pedagógicas estratégias de emancipação social de pessoas negras. Em setembro ela nos deixou, mas a arte que a fez referência de dança afro no sul do Brasil será imortalizada em uma biblioteca digital dos movimentos na dança afro que desenvolveu. Eu converso agora com a coordenadora desse projeto inédito, a bailarina professora do curso de dança e do programa de pós-graduação em artes cênicas da URGS, Mônica Dantas, e também com a bailarina Tayla Souza. Sejam muito bem-vindas, um prazer recebê-los aqui no Estação. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde, pessoal. Importante, né, Mônica? Essa referência, né? Quando a gente fala de Yara Deodoro, a gente fala da história da dança aqui no Rio Grande do Sul, no país. Conta um pouquinho como é que foi constituída essa biblioteca para registrar e mortalizar esses movimentos. Com certeza. Esse projeto a gente está desenvolvendo ao longo desse ano todo, de 2024, com o fomento Funarte, Retomada da Dança, 2023. A partir de uma tecnologia que a gente teve acesso e conquistou a partir de um edital internacional, do projeto Carne Digital, que é coordenado por mim, junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós ganhamos dois equipamentos que se chamam Perception Neuron 3. São equipamentos de mocap, aquela tecnologia usada nos games e no cinema também. A gente está fazendo um projeto de documentação de técnicas de dança. E nada mais justo, né, Tayla, do que, então, a gente documentar a técnica de dança Yara Deodoro, que vem sendo desenvolvida pela Yara e pelo Grupo AfroSul há 50 anos, né, desde 50 anos. Então, o projeto tem justamente esse objetivo, que é capturar por meio desse sistema de capturas de movimentos e também por meio de registro em vídeo e descrição dos movimentos e audiodescrição. Então, são quatro maneiras diferentes de registrar e documentar dez movimentos. É importante a gente ressaltar, nós ressaltarmos, que não estamos fazendo um projeto exaustivo. São dez movimentos que são a base da técnica que foram selecionados para serem documentados nesse momento. Tayla, gostaria que tu, como bailarina, comentasse também um pouquinho da importância desse projeto, do significado, do simbolismo, do trabalho da Yara e de todo esse legado que ela deixa. Não, com certeza é muito gratificante, né, ter essa oportunidade, assim. Então, a gente já agradece a URGS, né, agradece os nossos ancestrais também, né, que a Yara está presente, né, entre nós. A gente sempre busca, né, a nossa ancestralidade. Hoje, a nossa ancestralidade tem nome, né, tem endereço e tem todo o carinho e amor, né, que a gente conviveu juntas, assim. Então, a gente, peço licença, né, aos mais velhos, ao Paulo Romeu, nosso mais velho hoje presente, nosso mestre. E eu digo que é muito mais do que registrar, né, esse momento. É preservar uma cultura, né, que muitas vezes quiseram apagar e hoje ela está eternizada, né. Então, é muito gratificante tu poder ver o movimento, tu conseguir corrigir os movimentos e deixar ele cada vez mais limpo. Foi difícil selecionar apenas 10, né, então a gente gostaria sempre de poder fazer 20, 30 movimentos, porque é muito tempo, né, a gente está falando de 1974, tudo que acontecia naquele momento, né. E nós trazemos aqui a metodologia da Yara. Eu participo do grupo já há 30 anos, né, então eu sempre, eu não entendia. A gente ia fazendo os movimentos e a gente começou a pesquisar e a observar o que que se repetia, né. Então, para selecionar esses 10 movimentos, a gente dizia o que que desde 1974 é essencial. A gente olha e dizia, isso é o DNA do Afro-Sul, né. Então, que passa pela colonização também nesse espaço, né. E o sotaque, né, muitas vezes, às vezes a gente é, julga, né, ah, dança afro-gaúcha, né, música afro-gaúcha. Vocês querem estar fora do país, mas não, é para relembrar que os negros estão aqui e que é muita resistência, né, que a gente tem. Então, é muito gratificante estar como bailarina, participar e imaginar agora, né, os nossos próximos 50. E a gente acompanhava, enquanto tu falavas, né, algumas imagens da Yara, de outras bailarinas ali também no espaço, né, que sempre foi o berço, né, de toda essa metodologia, de toda essa tradição, né, sempre muito bem representada e inovada, né, pela Yara, porque ela também deixou, né, o seu registro, assim, para um futuro, né, muito contemporâneo, né. Mônica, e a propósito, tu comentavas, né, estar na presença do Paulo Romeu aqui, né, companheiro de vida e de arte, né, da Yara, um prazer enorme recebê-lo aqui também no estação. E a gente vai falar um pouquinho também sobre a parte musical, né, que é muito importante também nessa trajetória aí do Afro-Sul. Mônica, mais uma vez, então, só para a gente saber como é que vai poder acessar, ter acesso, né, a toda essa documentação, como é que vai funcionar. Hoje tem uma live, depois tem o lançamento, né, lá no espaço também. Mas conta um pouquinho, para quem não tiver a oportunidade de acompanhar esses momentos, como é que vai poder ter acesso a toda essa documentação, a todo esse registro histórico? Certo. Então, hoje nós faremos a live no perfil do Instagram, do Afro-Sul, do modê.oficial, no dia 3 de dezembro, a partir das 19h30, faremos o lançamento presencial, um coquetel, uma confraternização. Vamos também mostrar alguns aspectos da biblioteca e após essa data, então, o material, a biblioteca, vai ficar disponível no canal do YouTube do Afro-Sul e também no canal do YouTube do Projeto Carne Digital. Então, esse processo de construção da biblioteca, ele está sendo também documentado e divulgado aos poucos, então, as pessoas que têm interesse podem nos seguir, né, Thayla? Sigam o Afro-Sul do Modê Oficial e o Projeto Carne Digital, que lá vão poder ver algumas imagens também dos nossos processos de trabalho. Mônica, Dantas, Thayla Souza, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura, pela iniciativa, pelo trabalho e que a gente possa, né, ter sempre presente esses registros e essas figuras importantes naquelas imagens, né. A Yara, ela, eu tive algumas oportunidades de ter a honra de entrevistá-la aqui no Estação Cultura, né. Ela é divina, né, e agora nesse status praticamente de divindade, né, e a gente pode celebrar o trabalho dela. Muito obrigada mais uma vez, parabéns. Agradecemos o apoio aqui da TVE. Obrigada. E agora vamos com música no Estação Cultura. Quem está hoje aqui com a gente é o Paulo Romeu, um dos fundadores do Instituto Sociocultural Afro-Sul, Odomodê, que neste ano está fechando 50 anos e ele também é diretor musical do Grupo de Música e Dança Afro-Sul. Tudo contigo agora, Paulo. Valeu. Vou tocar uma música chamada Porongada, que é um ritmo afro-gaúcho, que é uma levada afro-gaúcho, onde a gente reúne vários ritmos e transforma isso em uma batida, assim, muito significativa para a gente do Afro-Sul. Porongada é um nome também por homenagem aos lanceiros negros que foram mortos, né, no Cerro de Porongos, 14 de novembro. Os negros do Sul estão chegando com suas guitarras na mão Os negros do Sul estão voltando com sua melhor percussão Os negros do Sul estão chegando com suas guitarras na mão Os negros do Sul estão voltando com sua melhor percussão Síncopa, contratempo, ponto de aumento E muitas pausas pelo ar Porongueia, porongueia, porongo, congada Tá na veia, no coração da aldeia No ventre da moçada Porongueia, porongo, congada Tá na veia, no coração da aldeia No ventre da moçada Te mexe com esse ritmo e cê é porongada Assimétrico, esse ritmo e cê é porongada Te mexe com esse ritmo e cê é porongada Assimétrico, esse ritmo e cê é porongada É assimétrico, esse ritmo e cê é porongada É assimétrico, esse ritmo e cê é porongada É assimétrico, esse ritmo e cê é porongada Te mexe com esse ritmo e cê é porongada É assimétrico, esse ritmo e cê é porongada Te mexe com esse ritmo e cê é porongada Te mexe com esse ritmo e cê é porongada Porongada É aí, Paulo Romeu, daqui a pouco tem mais Tem mais sobre a Afro-Sua do Modê aqui na Estação Cultura A proposta do grupo Sons do Morro é promover um diálogo com a música popular e a erudita O grupo, que é uma orquestra infanto-juvenil do Morro da Cruz Vai mostrar nesta quinta-feira o trabalho desenvolvido neste ano no Concerto Catavento Eu converso agora com a Michele Cavalcante, regente do grupo de música Sons do Morro Michele, seja muito bem-vinda, prazer te receber Muito obrigada, uma alegria estar aqui de novo Divulgando mais uma vez esse trabalho que a gente faz com tanto carinho Pois é, já existe desde 2015 na escola, né? Desde 2015 Tá prestes aí a completar 10 anos Fechando os 10 anos no ano que vem Até a edição agora, se começou em 2015 Agora é edição de número 10 Ou fecha no ano que vem? Não, fecha no ano que vem Fecha no ano que vem A gente passou os perrengues aí Períodos complicados aí de exceção com pandemia É, na verdade até na pandemia a gente fez uma adaptação Que foi uma coisa do espectro do carinho ali mesmo de fazer Valorizando o espaço da comunidade Então não foi possível fazer no teatro A gente teve que fazer de máscara com todas aquelas coisas Mas conseguimos manter E aí já são, então, fechando esses 10 anos De um trabalho que nos alegra muito Que tem essa ideia de pertencimento Da comunidade aos espaços culturais oficiais Digamos assim, né? Poder tocar no teatro Poder experimentar esse espaço mais oficial Acabou se tornando um movimento bem importante Para a nossa comunidade E que promove muitas alegrias Assim, por contágio Pois é, justamente ia comentar Porque o grupo é de 12 a 18 anos De 8, tem os pequenininhos Olha só, tem os bem pitoquinhos também Porque, além de sensibilizar toda essa comunidade Que é importante já estabelecer Desde pequenininhas O contato com a música Essa sensibilização Contagia também a família As pessoas se relacionam com essas crianças Isso tudo acaba sendo um movimento em ondas A gente está conferindo ali Até algumas imagens Foi da edição do ano passado Do concerto, isso Do ano passado Que foi a arte da imaginação Que fizemos no Renascença E que nesse nós tivemos, inclusive A participação das famílias De alguns familiares cantando conosco Que foi uma coisa que nos deixou muito contentes Porque é isso A gente começa a ver a reverberação Desses sons Na comunidade Das pessoas Nos contando Do vizinho Que sabe que tem uma pessoa Que é dos sons do morro Ali na casa Então, esses movimentos Para nós começaram a ser muito importantes De ver Esse movimento Mais independente Dos pequenos coletivos Também que começaram a se formar A partir do projeto E a ideia, então É envolver a criançada Desde essa idade Dos oito anos A gente está vinculado A uma escola municipal Escola Judite Macedo de Araújo Lá no alto do Morro da Cruz E a ideia, então É de que essa agorizada Consiga começar bem cedinho Ali com os oito anos Nós temos alunos Que já se formaram Que optaram por continuar Para a nossa alegria E que alguns deles Trilhando caminhos musicais Encaminhando para fazer vestibular Tocando com seus coletivos Já também Então, é isso Um movimento Que começou pequenininho E que ainda está engatinhando Mas que começa a ter Algumas reverberações Ali que nos deixam Muito orgulhosos E para a edição deste ano Cata Vento É um espetáculo Que tem um mote muito bacana Conta para a gente Como é que foi Toda essa construção Do espetáculo Isso, Cata Vento Uma música, então Do Milton Nascimento O projeto A gente sempre Com aquela dificuldade Assim com relação A questão dos instrumentos Precisa ter o instrumento musical Para estudar música Então assim A gente tem os naipes De flauta doce E aí surgiu Essa música do Milton Num ano Que foi um ano Tão difícil Para todos nós Para todos os porto-alegrenses Para todo o Rio Grande do Sul E que o Cata Vento Ele tem essa simbologia Da transformação O Cata Vento Ele transforma Uma coisa em outra Então a gente quis brincar Um pouquinho Com isso também Trazendo Como sempre a gente traz Assim Esses mestres Da música O Milton Nascimento Então com o Cata Vento O Pixinguinha Com o Carinhoso Cartola Com o Sol Nacerá Depois de tanta chuva Então a gente quis Colocar o Sol Nacerá Do Cartola Mesclando Com um pouquinho Com uma releitura Desse repertório erudito Que assim Tentando tirar um pouco Daquela dureza E trazendo assim Para uma coisa Mais acessível também Claro sem machucar o arranjo Mas assim Para que essa gurizada Consiga ter esse contato Então vamos fazer As Baquianas Brasileiras Do Vila Lobos Um Tchaikovsky Uma adaptação também Do Lago dos Cisnes E é uma grande brincadeira Para nós É uma grande festa É um momento bem especial Então vamos fazer o convite Reforçando A Concerto Cata Vento Agora quinta-feira Tem uma primeira edição Às três da tarde Para alunos de escolas públicas E depois às dezenove horas Para o público em geral Ali no Teatro Túlio Piva Que fica na Rua da República 575 Michele Cavalcanti Regente do Grupo Sons do Morro Muito obrigada pela presença Lembrando que o grupo Também tem um perfil No Instagram Que é o Arroba Sons do Morro Sucesso na apresentação Abraço em todos lá E agora a gente faz Um pequeno intervalo Rapidinho Está de volta Com a Estação Cultura Os negros do sul Estão chegando Com suas guias Essa música é Mãe Preta E no Dó Afro-Sul Onda Negra Mãe Preta Negra Afro-Sul Onda Negra Mãe Preta Negra Afro-Sul África África T 1943 África África Ao som dos tambores E G's Ass Filhos do fundo da mata Da mata Tocando Para os deuses Pra incorporar Um mantra Na gente Pra iluminar Mãe preta Negra África África Ao som dos tambores e jexas Filhos do fundo da mar Da mata Tocando Pros deuses Orixás Pra incorporar Um mantra Na gente Pra iluminar Os caminhos Afrosul Semente Da mesma raiz A força Da natureza E nossa Afrosul Banda negra Afrosul Banda negra Banda negra Ô, 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 ô Olha só Chegou a hora do nosso bate-papo cultural Há 50 anos O Paulo Romeu E também de lutar contra o racismo É um prazer te receber Seja bem-vindo A gente tava podendo acompanhar desde o primeiro bloco Um pouco desses registro Um pouco desses registros aí do trabalho ao longo de 50 anos Que trajetória bacana Parabéns Uma história bem grande Esperamos que a geração que tá nos sucedendo agora aí Consigam levar ao Afrosul por mais de 50 anos Chegaram nos 100, né Com certeza Idade eles têm aí E bastante energia pra isso Se Deus quiser Tem muito entusiasmo, né? Sim E com certeza o teu trabalho Da Iara Me lembro da Iara Falar com muito orgulho e entusiasmo também dos pequenos, né? Sim Os lanceirinhas negros Também foi um trabalho muito A criatura dela foi dedicada Às crianças, né? Aos jovens, né? O Domodê Que é quando a gente transformou a escola dos garotos da orgia No bloco do Domodê O Domodê significa jovem, né? Então já era o foco nosso, né? De sempre trabalhar com todo mundo Com adultos, idosos e tudo Mas o jovem e as crianças Sempre foi o nosso foco principal, né? E continua sendo E trabalhar também essa importante reflexão, né? Que a gente pode fazer através da arte, né? A tua primeira canção, Porongada, né? Fala muito disso, né? Sim É isso aí Sempre trazendo a história, né? A nossa história E a gente O Afrosul sempre bateu Muito em cima dessa questão afro-gaúcha Num tempo que não existia esse termo Inclusive não era nem muito aceito academicamente, né? Aí depois de tanto o pessoal escrever Mestrados, doutorados sobre o Afrosul Sobre mim, sobre a área Esse termo hoje, graças a Deus É um termo já reconhecido É... É... E a gente tem o orgulho, né? De... De ter todo esse tempo aí Sempre enfatizando a nossa cultura aqui afro-gaúcha Que a cultura afro-brasileira é muito grande É enorme, né? No Brasil Mas que tá faltando ainda esse pedaço Num quebra-cabeça Tá faltando esse pedaço da cultura afro-gaúcha Ainda tá um espaço vago ali no Rio Grande do Sul Eu espero que a gente consiga preencher logo isso aí Pra a gente ter mais possibilidade, né? De crescer com o nosso estado, com a nossa cidade, com o nosso país É... Com certeza O Afrosul Faz um grande trabalho Pra consolidar, né? Sedimentar Esse espaço que é merecido E deve ser reconhecido, né? Paulo Ao longo desses 50 anos Consegue... Né? Porque é um ciclo É sempre um momento também De olhar pra trás E também de projetar Tudo certo, né? Os próximos 50 anos, né? Que grandes conquistas E a gente teve agora Semana passada Semana da Consciência Negra Pela primeira vez Um feriado Com... Amplitude Nacional Esses reconhecimentos oficiais são importantes, né? Também, né? Mas tem todo um trabalho que é o de base Que é muito o que vem sendo feito, né? Um dia a dia, né? Um trabalho de formiguinha Aquele no cotidiano, né? É... A gente em novembro tem tanta coisa, né? Sempre em função do mês da Consciência Negra Mas a gente sempre insiste Porque seja o ano inteiro, né? Que a cultura tá ali viva o ano inteiro Então a gente tem que tá mostrando Que a gente possa implementar a Lei 10.639 Na escola que faz... Desde 1800 aí A Lei tá aí E não... Ainda não conseguiu ser implementada De uma forma eficaz, né? Então a gente torce muito por ele E por isso e trabalha muito com os educadores Assim, nesse sentido, né? Pra gente encerrar E a gente vai ter ainda mais uma participação musical Queria que tu comentasse um pouquinho Sobre essa composição Que é uma homenagem, né? A Yara É... É uma surpresa, assim, até pra mim mesmo Que resolvi fazer, assim, de cantar Porque a música eu fiz há pouco tempo Ela ainda tá, assim, em formação, assim A nível de arranjo Mas... É... Pra mim expressar um pouco, né? Do que eu tô sentindo em relação a isso, né? Em relação a ela Assim, 50 anos que a Flossul tá fazendo A gente tá fazendo esse ano também 50 anos de casado também Bordas de ouro De casamento E... Então aí é muito tempo junto, né? Recém agora eu tô começando a me acostumar Ainda não me acostumei Acho que não vou também chegar em casa Encontrar ela entrando Ainda encontro os filhos, os netos, tudo bem em casa Mas quando eu chego no quarto aí Eu tô sozinho no quarto Parece que eu quero conversar sempre com alguém Aquela coisa nossa do... Do dia a dia E de... Realmente, pra mim A minha felicidade, assim Agora eu entendi que a minha felicidade toda Que eu tive sempre essa vida inteira Foi ela que me trouxe E eu continuo tendo alegrias Graças a Deus Com meus filhos, netos, amigos, muitos Ontem foi incrível lá o aniversário dos 50 anos do Afro-Sul Muita gente, muita gente de tudo que é lugar De tudo que é cor De tudo que é padrão E que a gente não via há muito tempo também E o Afro-Sul hoje é uma nação, né? A gente começou com o Afro-Sul ali Com um grupo de música e dança Mais uma vez também o Pierre Verger falou pra Yara Que tu não tem ideia do que vai ser esse grupo Você não tem a mínima ideia do que vai ser esse grupo Vai ser muito grande, muito, muito grande E continua sendo assim como ela, né? Paulo, é trabalho que vocês deixam assim É, foi um momento também que a gente conheceu O mestre Modo que atendeu em 1982 e tal E de lá pra cá a gente teve uma amizade assim Muito intensa, muito grande, sabe? Foi muito chocante pra gente também quando aconteceu o assassinato dele Assim, é uma coisa que nos deixou muito, muito traumatizado Que aí a gente sentiu na carne, né? A gente tava vendo as coisas aconteceram as maldades, né? Mas ali, mas aí um dos nossos É sempre muito violento, né? Muito forte Embora ele seja baiano, mas ele é um cara que fez muita coisa aqui no Rio Grande do Sul Trabalhou muito forte com a cultura aqui, com a capoeira E com a musicalidade enorme que ele tinha de dançarino, de música E foi nesse dia também que a gente conheceu o Moro Ele tava com o PRVG, o Caribert Porque o PRVG fez essa... Ele é uma balaô, né? Então ele trabalha com o IFA pra prever o futuro, né? Pra gente poder acompanhar essa linda homenagem pra Yara Te agradeço muito A gente confere agora, encerrando lindamente Estação Cultura de hoje A gente se vê amanhã a partir das 2 da tarde Paulo Romeu, muito obrigada Yara tá sempre entre a gente, com certeza Agradeço também a tua sensibilidade de tratar desse assunto Obrigadão Agradecemos sempre a parceria da TVE Que é sempre a nossa fonte, né? Pra gente poder estar aí se mostrando E reunindo coisas E é isso, tá? Agradeço a todo mundo, gratidão Pelo nosso 50 anos A todo mundo que participa do AfroSul Todo mundo, sabe? É uma nação imensa Que hoje o AfroSul tem gente que morando na Europa Morando na África Se criaram dentro do AfroSul São tudo mestres, doutores Com certeza É uma nação, né? São Paulo Vamos lá de música Pra gente poder fazer essa homenagem Pra nossa querida Yara Yara Deodoro E agora o Paulo Romeu Encerrando a estação de hoje E agora o Paulo Romeu E agora o Paulo Romeu Encerrando a estação de hoje